Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa tarde, mais um videozinho da nossa rotina, vamos aqui até em casa Vamos dar uma descansada, porque, né, somos filhos de Deus também O biquinho tá com o banco, porque a Yana saiu comigo hoje, vamos até dragão Dragão é o nosso patrocinador também, o sorteio da Ronde, se você quiser ser um patrocinador, arruma aí 30 mil inscritos É só entrar em contato lá no Instagram do tiozãomotorshow Tiozãomotorshow, é isso aí, mano Obrigado, obrigado a todos vocês aí pela companhia, por estarem sempre aí na minha garupa, na confiança, na segurança Na diversão, valeu Obrigado, Deus, obrigado, obrigado, obrigado por nos permitir Estamos aqui essa hora, fazendo vídeos, andando de moto Fazendo o que gostamos e falando como gostamos É, nós estamos juntos, juntasso Juntasso, mano Ó a filha no posto Quanto que é? 2,89 Rai, Luca Dai a tuba, cidade maravilhosa Já colheu E temos a oportunidade de sobreviver aqui com a nossa fábrica Com a graça de Deus, tudo certo 13º de todo mundo pago As contas todas em dia Agora guardando dinheiro para as despesas do janeiro, né Que são IPVA E mais essas despesas do janeiro, em todo início de ano que temos, né Então já está tudo contabilizado Sem estresse Porque, para falar a verdade, esse ano financeiramente foi muito bom para a gente Graças a Deus Conseguimos nos recuperar totalmente aí De 3, 4 anos que vínhamos sofrendo aí com empréstimos, com dinheiro Enfim, colocamos tudo em dia Não temos, quer dizer, temos empréstimo pagando aí Ficou um só, tinha 4, 5 Ficou só um É a organização do bagulho, né tio Fechou o farol Fechou o farol e agora tem radar Agora não dá para brincar com o radar Né Apesar que o risquinho vem até ali só Né Salve Salve, salve Que o farolzinho aqui é demorado, né tio É demorado Ficou 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 Big Shifter Funcionando a pleno vapor 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 Abre-te Sésamo Valeu, valeu Vence Abre-te Sésamo Valeu, valeu Valeu, valeu